Voltamos com o Bande Cidade e um homem morreu depois de ser atropelado por um motorista embriagado na rodovia Rio Santos em Ubatuba na noite de ontem. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a vítima havia acabado de descer de um ônibus e ao tentar atravessar a rodovia por trás do coletivo, foi atingido por um carro que vinha em alta velocidade. A vítima ficou prensada entre o carro e o ônibus e morreu no local. O motorista do carro ficou preso nas ferragens e foi encaminhado ao pronto-socorro, onde o teste do bafômetro constatou a presença de álcool no sangue. Esta manhã, ele foi liberado e encaminhado para a cadeia pública da cidade. Nesta época do ano, aumenta o número de queimadas, principalmente devido ao tempo seco. Além dos problemas respiratórios que as pessoas sentem, o meio ambiente também é afetado. Mas muitos incêndios poderiam ser evitados. Tempo seco, sol brilhando forte. Combinação perigosa para a linda paisagem do Vale do Paraíba que pode se transformar num cenário assustador nesta época. Ainda mais assim, próximo aos fios de alta tensão. Um perigo. O mais triste é que cenas como estas são comuns neste período na região. A gente acaba combatendo, em média, de 5 a 12 fogos em mato, incêndios florestais por dia. Se dá, principalmente, próximos às rodovias e próximos às residências, aqueles terrenos baldios que não são cuidados. Mas sabia que tem um complicador a mais nessa história? E não adianta culpar a natureza, não. Grande parte dos incêndios é provocado por ação humana, principalmente lixos que o pessoal joga em beiras de rodovias, pontas de cigarro, todo tipo de lixo, como papel de bala, isso acaba ocasionando um incêndio com sol forte. No momento em que gravávamos a entrevista no Corpo de Bombeiros, mais uma vegetação estava em chamas, num terreno da Vila São Pedro, no centro de São José dos Campos. Os números de ocorrências assustam. Em 2016, foram registrados 366 focos de queimadas, em matas e pastos próximos às pistas da Presidente Dutra, de abril a setembro. Em Taubaté, foram 83 ocorrências no ano passado, enquanto que neste ano foram atendidos 38 casos. Somente em julho, foram 10 ocorrências. E em junho, 14. Em comparação com o ano passado, a gente tem observado que tem tido um aumento, sim. Mas é principalmente com relação ao comportamento da sociedade. É um terreno baldio que a população ainda insiste em fazer a limpeza, ateando fogo nesse mar. Por isso, todo cuidado é pouco. Quando a queimada é na rodovia, pode causar acidentes, já que compromete a visibilidade do motorista. Encontrou uma emergência, um incêndio florestal, um fogo em mata, deve acionar o Corpo de Bombeiros através do telefone 93. E passar com calma todas as informações pertinentes. E nunca se aventurar a tentar apagar o incêndio sozinho. Não, nunca se aventurar. Deixa isso para o Corpo de Bombeiros, que a gente sabe fazer bem. Bom, quem provoca queimadas pode ser responsabilizado criminalmente. Se você flagrar qualquer ocorrência na rodovia Presidente Dutra, informe a concessionária. O telefone é o 0800 017 3536. Tem também a Defesa Civil no telefone 194. Será que o tempo seco permanece na região? Vamos ao mapa da previsão do tempo. Pelo menos até segunda-feira, o tempo segue frio e seco. Na Mantiqueira, o sol eleva as temperaturas para até 19 graus hoje à tarde. No Vale, o sol predomina, mas as nuvens aumentam. Máximas de 24 graus em Santa Branca e 25 em São Luís do Paraitinga, Cruzeiro e Bananal. Litoral Norte com curtos períodos de sol. Os termômetros atingem 25 graus em Ilha Bela e 27 em Ubatuba. Campos do Jordão terá 19 graus esta tarde. O final de semana é típico de inverno, com risco de geada no amanhecer do domingo. Caraguatatuba com mar gelado, mas tempo aberto. O sol eleva as temperaturas até os 25 graus. No próximo bloco tem a nossa agenda cultural e ainda informações do Litoral Norte. Ao vivo, Otávio Baldin. Ao vivo, Otávio Baldin. Isso mesmo, Nicolini. Ao vivo de Ilha Bela, as informações da edição de número 44 da Semana de Vela, a maior competição oceânica da América Latina. Penúltimo dia, além da competição em alto mar, hoje à noite tem Humberto Gessinger. Ao vivo aqui na Vila. A gente fala sobre isso já já. Bande Cidade volta em instantes.